É muito legal isso aí. Até para quem é criador de conteúdo, como eu, por exemplo, hoje o que o pessoal faz? Abre uma Hotmart, uma plataforma de vendas, e faz o seu curso, seu treinamento e vende. O cara paga, consome o conteúdo, a mentoria, o que quer que seja, e é isso. Agora, se você transforma em seu NFT, então você faz uma coleção de NFTs, quem comprar um NFT vai ter essa mentoria com você, você está oferecendo o seu serviço ali, só que depois o cara pode vender o NFT. Ele já teve a mentoria com você, ele pode vender a mentoria no mercado secundário para uma futura pessoa que também quer ter a mentoria. Então, o cara não só absorve o conteúdo do criador de conteúdo, mas ele também pode monetizar em cima disso. E se for um cara bom, uma pessoa boa, aquele conteúdo, esse ticket que o NFT pode valorizar. Então, ele pagou um meter, foi para 1.20, por exemplo. Ele absorveu o conteúdo e vendeu com lucro. O NFT ainda para uma futura pessoa. E o criador de conteúdo ganha com royalties. Porque aí a pergunta a ser feita é, tá, mas o criador de conteúdo vai ganhar só com a venda dos NFTs e acabou. Depois vai ficar o NFT trocando de mão e não ganhar mais? Você aplica um royalties dentro do NFT. E aí sempre que ele for negociado, isso aí vai diretamente para a carteira do criador. Pode ser 10%, 5%. Então, é um fluxo de caixa contínuo para o criador também de conteúdo. Você muda toda uma estrutura que hoje é centralizada, que é a Web2, né? Que é uma hotmart, enfim. É um fluxo de caixa contínuo. Fui, é um fluxo de caixa contínuo. Obrigado.